Lembro Do que ainda está por vir Lembro Outra vida, outro lugar Alguém que eu não conheci No espelho em frente a mim Lembro De um futuro que já aconteceu Mesmo Que eu não saiba o que sonhei Mesmo Que eu não possa explicar Tudo mudou Você e eu Tão longe a nos tocar Moço É custir você em mim Se o mundo cair Com estrelas do céu Se um dia acabar Um eclipse solar Escrito nas mãos Tente se lembrar Palavras entregues ao tempo Mesmo sem saber seu nome Eu me vejo Eu me vejo em seu olhar Mesmo sem viver Seu mundo Vou lembrar Eu vou lembrar Mais uma vez Mais uma vez Mesmo sem querer Eu vejo Que nem tudo se acabou Mesmo sem saber Mesmo sem saber Seu nome Eu me vejo Em seu olhar Mesmo sem viver Seu mundo Vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez O que é isso?